Olá meus amigos e minhas amigas Olha só, vou mostrar pra vocês como fazer uma viga embolida na laje O que que acontece? Aqui o que que eu fiz? Eu espalhei toda a laje, escorei legalzinho Agora gente, eu vou tirar essa ferraminha todinha aqui, ó Todinha aqui, eu vou tirar ela aqui todinha, de fora a fora Vou pôr o tapa por baixo e depois vou pôr a viga por cima Aí depois vai vir a malha, ok? Então gente, é simples, simples, acompanha o canal aí Ou acompanha o vídeo aí gente, e vamos lá Eu vou tirar aqui essa lajota, vou mostrar pra vocês Ela vai aqui, certo? Vou pôr minhas luvas agora, pra nós começar o trabalho, tá bom? Vamos lá Olha só, aqui tem um vão ali, ó Já tiramos a lajota, então eu vou calçar, tava por baixo Aqui dessa laje aqui, tá bom? Olha só, coloquei ali a primeira, certo? Por baixo, ó Agora eu vou pôr aquela lá Tem pós três Olha só, a gente mediu lá O tamanho certinho de uma tábua pra outra aqui, ó De uma tábua aqui, ó Dessa tábua pra essa aqui, ó Certinho, deu 1,25 Então a gente já cortou aqui, ó 1,25 certinho Colocou essas talbinhas ali Pra gente encaixar lá certinho, ok? Vamos lá Olha só aqui, ó Então eu vou vir aqui, ó Cortei aqui certinho, ó E vou encaixar aqui, ó Legalzinho aqui, ó Recovindo bonitinho aqui Aperto, ó E vou aqui, ó E já, ó Legalzinho aqui E só E só Prego aqui, ó Olha só Eu vim aqui também, ó Recovindo bonitinho aqui, ó Pegando um pouquinho Eu tenho que pegar um pouquinho na viga E um pouquinho na outra Apertei aqui, ó E vou Pregar Olha só Já furamos ali os buracos Vamos furar nas outras Pra nós travar com o arame Olha só, ó Amarradinha bonitinha, ó Por baixo bonitinho Todinha aqui, ó Amarradinha Olha só, ó Toda amarradinha, ó De fora a fora Todinha aqui Amarradinha aqui, ó Olha, ó De fora a fora aqui, ó Olha, tem um guiado aqui, ó No pé da viga Olha só Enroscou no sué aqui, ó Legalzinho aqui, ó E aí, ó Todinha aqui, ó De fora a fora aí, ó Agora não, por cima As tela por cima Pois então, meus amigos Aqui, ó Tá legalzinho, ó Aqui eu vou Amarrar as telas aqui, ó Essa viga aqui Eu fiz Na altura certinho Ó Vai aqui por baixo aqui, ó O rapaz Mostra pertinho, pertinho aqui, ó Ó Por baixo tá a minha mão, ó Então o concreto vai Quando eu amarrar aqui as telas Essa viga vai ficar levantada Vai ser cheia junto com as telas Essa aqui, gente É a viga morta A viga embutida, gente Isso aqui, gente Pode parecer Porque está deitada Ela não tem muita função Mas tem sim Até ferro sol Tem função Ok Essas telas tem função Essas trelinhas tem função Então tudo numa função Tem função Nada é invado É lógico Se fosse de pé Seria melhor Mas aqui é uma viga embutida Não é pra Aqui não vai mais Construção em cima Aqui é só pra dar Um balanço na laje Pra ficar melhor Mas Essa laje aqui Se quiser pôr um carro em cima Não vai carro Mas se quiser pode pôr Tá bom Aí se você for pôr carro Você faz com ferro de meia Tá bom Lá na frente eu vou fazer Outra melhor ainda Tá bom Então ficamos por aqui Se gostou Não esquece de dar seu like Se inscrever no canal Tá bom Se quiser se inscrever Ativa o sininho Compartilhe com os amigos e vizinhos Seu like é muito importante Pra dar uma olhada pro canal Tá bom Tchau, tchau Fui